Recebemos aqui dois convidados na nossa sala Estou a falar aqui com o músico já conhecido Dai Doi do Arraso Dai Doi, como está? Tá, barilho Dai Doi, faz-me só lembrar uma daquelas tuas músicas boas Assim seja, mamãe, assim seja Assim seja, mamãe, assim seja Tá zenga na cara Se dá má poder Calma, calma, não é pra dar tudo Faço bem É só pras pessoas compreenderem Dai Doi, pra se lembrarem Qual é o artista Dai Doi do Arraso, do cazenga Yeah E agora tenho aqui Malabarista, mas o seu nome é Jaissu Malabarista Jaissu Malabarista Jaissu Malabarista Mas tu o que, fazes malabarismo e tu? Malabarista é alguém que é extravagante com qualquer tipo de ato Mas tu, eu aprendi Sei que os malabaristas é aqueles que fazem Vão pro círculo, fazem aquelas Aquelas brincadeiras com as bolas e tudo Malabarismo E ganham algum dinheiro ali Tu será que também vai pra rua fazer algum truque e tal? Não, não, não Não? Então Qual é o, então qual é o malabarismo que tu usas? Pela extravagância, pela música Eu já sou malabarista Eu tô chapéu já aqui Pra ti já é uma criação de um malabarista De um malabarista, é como tudo Já começas a fazer um malabarismo só usando chapéu Ok, tem tudo Sim senhora Jaissu Malabarista Tu vens do município? Vão do município do Samzanga Rua do Estiravidade, cidade de Singapura Ah, aqui estamos Bem, meus amigos São esses os artistas Que estão na nossa sala de visita E que vão conversar nessa Nesse bate-papo, não é? Nesse bate-papo vamos levar aqui, não é? Sim, sim, como tudo Eu vou começar aqui pelo Jairson Malabarista Diz uma coisa O que é que tu fazes Quando sabes que vais a um espetáculo amanhã? Antes de tudo, eu me preveno Preveno Fico prevenido Prevenido como levas camisinha, preservativo Fico prevenido como tudo O kit completo de um músculo está preparado antes do show Isso de se prevenir é uma coisa Vás com fato de ferro pra se prevenir Não, como é que tu preparas antes de ir pra um espetáculo? Não, assim como tudo Esse é um kit pra quando eu vou num espetáculo Eu vou com essa roupa Vais? Vou com essa roupa Porque é algo que me identifica com o turista Gosto muito das tuas boas Gostei muito das tuas boas Olha, esse artista já tem vindo aqui no programa E ele fica ali, pronto, na portaria A tentar o dia da sua sorte E quando é que terá uma oportunidade E uma coisa que eu fixei no artista Era as botas e o chapéu E quando ela apareceu, eu disse Bem, eu já tenho visto toda hora essas botas e esse chapéu Então, vais entrar hoje e vais fazer a entrevista Talvez esse teu look é que te deu aquela oportunidade de estar aqui Gostei dessa tua criatividade Irmão, não só o look Sim, pelo trabalho que eu faço Não, agora eu vou conhecer Eu e os nossos amigos que estão do outro lado Sim, senhora Os nossos espectadores Aqueles assíduos Aqueles que gostam do sempre a subir Vamos te apreciar Podemos te apreciar? Está baril com tudo Está bem Vamos embora agora conhecer a tua música Ah, toma música de título Gente é burra, não sabes, não fala Bem Cuidado Cuidado Gente é burra Não sabes, não fala Está bem Essa roubaste dos Tunes, não? É como tudo São fatos que nem vimos São Essa música é de entretenimento relacionado com os fatos de reação Aquilo que a sociedade vive Ok Vamos ouvir então Oh, gente é burra Gente é burra Não sabes, não fala Espera, espera, espera Não está só falar para os espectadores que estão lá em casa Não, não está falando Vamos desligar a televisão Vamos te dar as costas É melhor começar a explicar bem Epa, porque eu estou assistindo E está aí o homem na televisão Está me falando Oh, gente é burra Epa, desligo a televisão Como é que é? Não, como tudo Porque ele vai ver o conteúdo Não, você diz já Antes de começar a música Desculpa, mas não são vocês Isso é uma música Então, é como tudo Estava aí Desculpa, mas não são vocês Há muitos que gostam de querer confundir queixo com lábio Não são Salomão Querem ser sábio Eu já sou malabarista para todos os espíritos E podes me dar Vou dar um Um Quero Gente é burra Gente é burra Oh, gente é burra Não sabes, não fala Não sabes, não diz Não sabes, não fala O tema é ver ouvir e calar Para não falar depois de errado E vamos ter cuidado com a boca Para não dizer palavras que chocam Vejo muitos burra Armados e espertos Mas me errado Pensam que estão certo Não são Salomão Querem ser sábio Ficam confundidos Queixo com o diabo Gente deste tipo Gente é burra Não se resolve nada Com sorra Conversando é que a gente se entende Pois com o erro é que se aprende Porque o erro é coisa natural Mas também existe erro banal Falo a verdade Invito o drabice Permanecendo o erro é burrito Escuta essa dica Que já isso disse Errar o mano Diz o ditado Mas quando não é demasiado Todo mundo está sujeito ao erro Mas nem por isso Merecem bem Não tenta só para depois falhar Você que só fez de doacalhar O homem sabe O macaco é esperto Quando não sabe Fica quieto E fecham apenas o que te cabe Não opina Quando não sabe Gente é burra Agora eu Olha A tua letra É muito bonita É uma letra que tu Levas mais ou menos O coro é que é um bocadinho agressivo É com tudo Não fuja Já lhe estás bem O coro é que é um bocadinho agressivo Se puderes até depois com o tempo Mudar um bocadinho o coro Porque fica assim Agressivo Parece que Mesmo no show Mesmo no show Estou a falar contigo Uma jeice malabarista E começa logo a entrar Gente é burra Como é? Se tiver uma dia com tomate Gente é burra Como é? Não Então Então Tem que ter cuidado No coro só Já? Sim, sim No coro Então De preferência O coro não ser o princípio da música É verdade Muda Começas a cantar Arranjas um outro intro Mudas E depois Entra gente é burra No meio Porque já explicaste Enquanto estavas a cantar Depois explicaste Porque é que estás a dizer Gente é burra Agora Conta aqui um bocadinho da tua letra Faz lá Sem cantar Essa música Gente é burra Não Vai Vai falando assim As suas frases Sem cantar Eu gostei de muitas frases Que tu disseste Essa música Temer ver ouvir e calar Para não falar depois de errar Mais alto Fala Temer ver ouvir e calar Para não falar depois de errar Exato Nós devemos ter cuidado com a boca Para não dizer palavras que chocam Há burras Armados e espertos Mas em errado Pensam que estão certos Não são salomão Querem ser sábios Ficam confundir Queixo com lábio Gente deste tipo Gente burra Não se resolve nada com surra Não se resolve nada com surra Conversando é que a gente se entende Depois com erra que se aprende Porque erra coisa natural Porque erra coisa natural Mas também existe erro banal Não, não, não Não precisa chegar até lá Você disse que o macaco era o quê? O macaco é esperto O homem é sábio O macaco é esperto O macaco é esperto O homem é sábio O macaco é esperto Ok, muito bem Quando não sabe Fica quieto Ah, sim senhor Fica aí Quieto Vai já pensando O que tu vais mais mostrar Aqui para a malta Enquanto eu vou conversar Aqui com o Daidoy Já ouviste falar do Daidoy? É como tudo Ouvi dizer Até certeza É bom ver para crer Já ouvi dizer Daidoy É um músico Que está bastante tempo No mercado E a antiguidade é um posto Por ser antigo Então a nação gosta Mas também cai Se não tem reforço Você caiu Você caiu Porque não tivesse Que reforço Não, não caiu Tu tens Carcado a palavra Tu tens É investigando muito Se bem É como tudo Estou balizado na matéria Estás, né? Estás Repete só mais um bocadinho A antiguidade é um posto Por ser antigo Então não é só um gosto Mas também cai Se não tem reforço E as coisas que eu faço Não envoem com muita força De dedicação E não dá gosto A quem tem coração Já sou malabarista Daidoy da reza Que eu como tudo Não é que tu Ô Daidoy Já estou a falar aqui Com o amigo Daidoy Não é que tu cai E a gente cai Quando não tem reforço Nós não somos Todo poderoso, mano Deus acima de tudo Mas nós também Precisamos de um braço Precisamos de uma De uma união Você me dá a mão Esse eu dou a mão Aqui é uma corrente E é uma coisa Que se estica E é uma coisa Então, pá Sozinho não conseguimos Não se faz nada Exatamente Ele não está aqui A bifarada Não tem nada É Daidoy